Obrigado, eu quero agradecer a audiência de todos, reiterar isso que o Guaraci comentou, a gente tem um espaço limitado, falar de tema tributário no Brasil é uma coisa complicada num espaço curto de tempo e nós vamos tentar passar para vocês um pouco da sensibilidade que nós temos em relação ao projeto, tanto da perspectiva individual como profissional, quanto daquilo que a gente viu de reação do mercado e de clientes para mostrar a questão dos mais variados ângulos possíveis. Então, nós temos aí um novo projeto de lei, é o 2337 de 2021, do governo federal, esse projeto de lei, ele é apresentado como a segunda fase da reforma tributária proposta pelo governo federal, está mexendo no imposto de renda pessoa jurídica, pessoa física, evidentemente também, mercado financeiro de capitais, o material que nós montamos, ele conta com um conteúdo exclusivamente técnico da primeira parte e uma coletânea de dados e informações relevantes que as pessoas que vão lidar com o tema deveriam lidar, deveriam considerar na hora da avaliação do tema, que a gente colocou naquilo que a gente chamou de apêndice aqui. Obviamente, quando a gente fala do histórico de reforma tributária no Brasil, a gente tem que entender que esse sistema tributário atual, o da Constituição de 1988, ele já nasceu viciado. A Constituição de 1988, ela praticamente não mexeu na estrutura fundamental do sistema tributário nacional da Constituição anterior, que era da década de 60 do período militar. O sistema tributário, a gente mexeu na Constituição, o movimento, ele tinha uma característica mais política e menos técnica. Então, a nossa Constituição nasceu em 88 como uma carta de liberação social, com conteúdo político forte, mas não mexeu no sistema tributário. Tanto é que, quando você olhar o histórico, a gente já percebe que, nos primeiros anos seguintes ao advento da nova Constituição, no início da década de 90, já havia um movimento forte para mudar o sistema tributário nacional, que já era caótico e tinha uma herança de muito tempo de coisas mal construídas. Por que tem que mudar o sistema? Nós temos muitos tributos. Esses muitos tributos, a gente tem que entender que nós temos mais de 5 mil municípios, 27 estados e a União a legislar sobre matéria tributária dentro de competências múltiplas. Então, isso gera uma infinidade de obrigações fiscais, ao ponto de o Banco Mundial ter explicado que uma empresa média, ela gasta por volta de 1.500 horas de conformidade para cumprir a obrigação fiscal, quando o desejado era cinco vezes menos do que isso. Quer dizer, é uma coisa inaceitável. Obviamente, essa infinidade, essa multiplicidade de tributos, essa quantidade enorme de obrigações fiscais gera uma infinidade de contenciosos, há uma enorme insegurança jurídica. A gente tem uma outra característica do sistema, que é o nosso IVA maior, o campeão nacional de arrecadação é o ICMS. Ele tem o produto dele destinado para o estado de origem da mercadoria. Quando, nas legislações mais modernas, o IVA europeu, por exemplo, o ICMS é destino. Porque quem paga a conta quer ficar com pelo menos uma parte da arrecadação, não quer ficar, não quer deixar a arrecadação toda só com quem vendeu. Eu que estou pagando a conta, eu que estou comprando o teu produto, eu quero que fique comigo. Isso é muito difícil mudar num sistema como o nosso, porquanto implica perda de poder regional. A gente tem uma federação, então, os estados, eles têm os seus senhores, os governadores, eles não querem abrir mão dessa fatia da arrecadação já na mão deles de primeira. Eles não querem que vá para o governo federal para depois haver uma repartição, porque, politicamente, pode haver um esvaziamento do poder. Então, ninguém fala disso abertamente, mas nós estamos aqui para discutir o assunto com honestidade e esse é um tema que sempre dificultou a aprovação das reformas. A gente tributa muito o consumo, não é, Guaracir? Você tem produto que tem... Pega uma nota fiscal de carro zero quilômetro, um Corolla. Um Corolla de 100 mil reais vai te custar 40, 40 e tantos mil reais de tributos que você vê destacado ali, que você enxerga ali. Fora o que vem embutido via folha de panamia. Exatamente. Tributação indireta, não é? E que ao longo do período, até a forma de deixar destacado, houve uma mudança, porque antes era tudo embutido. Tudo embutido e tem uma pressão para... A gente fez avanços nos últimos 40 anos, e a nossa Constituição está indo para quase 40 anos. Quer dizer, a gente fez alguns avanços, mas são avanços muito pífios. Quer dizer, é acordo muito... As reformas que foram feitas, a gente vai ver, elas, em alguma medida, pioraram o que já era ruim. É interessante te passar aqui, Paulo, pelo histórico das reformas. Vamos, vamos passar. Eu só tenho uma noção de qual seria o histórico, e talvez, em alguns momentos, a gente possa fazer uma análise que não muda muito desde o início. Basicamente, são sempre as mesmas integrações, sempre as mesmas propostas. Vai para frente, vai para trás, e, de certa forma, são sempre as mesmas. Exatamente. A gente tributa muito o consumo, como nós estávamos falando. Quer dizer, se você pegar o somatório das arrecadações tributárias nos mais diversos níveis, você vai perceber que, quando você montar a pizza das fontes de arrecadação, a gente arrecada mais tributos sobre consumo, 50% das contas públicas é paga com tributação do consumo. Só 20% é paga com base na tributação da renda. E isso é a contramão do que acontece nos países desenvolvidos. No final da apresentação, aqui no Apêndice, a gente tem gráficos extraídos de fontes como a OCDE, fontes oficiais, que mostram essa questão. A gente tem a evolução da carga tributária. O Brasil, em termos de carga tributária versus PIB, está na metade dessa faixa de países selecionados, mas nós estamos na metade de cima, 34%. E a gente tem que entender o seguinte, quando a gente mede carga tributária corporativa no Brasil, a gente olha imposto de renda e contribuição social, de não financeira, por exemplo, 34%. Mas esses outros países, Bélgica, Noruega, Alemanha, Argentina, eles não têm piscofim, gente. Nós temos piscofins. Piscofins, ele incide na aparência, num formato IVA, de tributação de valor agregado, mas, na verdade, ele é um tributo sobre o lucro bruto, que é uma grandeza maior do que a do lucro líquido. Então, você quer ver a carga tributária corporativa de uma empresa para deixar o INSS de lado? Olha, pega a despesa do piscofins, a despesa do IR, a despesa da CS, pega o somatório dos três e divide pelo lucro líquido. Aí, você vai ter alíquota efetiva. E você vai ver que a gente já passa dos 45%, 50% hoje. Com o que o governo propõe, vai piorar, né, Guaracinho? Vamos pôr o histórico, Paulo. Então, nós vamos aí para o histórico das reformas. Esses gráficos todos aqui, eles mostram isso que eu acabei de falar. Os países desenvolvidos, eles se custeiam com base no financiamento do consumo, com base no financiamento a partir de tributação da renda, e o Brasil ainda está na questão da tributação do consumo. Indo para o histórico de reformas, né, quer dizer, a gente tem logo depois da Constituição tentativas de reforma e, na essência, essas propostas de emenda constitucional, elas invariavelmente tinham por escopo o quê? Uma tentativa de criar um ICMS com alíquota única para acabar com a guerra fiscal, né? Criar um IVA federal num formato em substituição ao do IPI, né? E mudar a cobrança da origem para o destino. O tempo todo, se você olhar, ali nós temos três grandes períodos, mas, nos períodos intervalares, a gente também teve debates relacionados a esse tema, em todos os períodos, quem minou a aprovação da reforma foram os estados. Os governadores estaduais brecam as reformas em sentido amplo. E aí, o que os governos tentam fazer? O que esse governo está tentando? O Fernando Henrique fez uma espécie de mini-reforma tributária, né? Na época dele. Ele instituiu o PIS-COFINS não-cumulativo. E como é que foi a conversa? Olha, a cumulatividade, ela vai na contramão da evolução legislativa dos países desenvolvidos, então, nós temos que copiá-los, temos que criar uma não-cumulatividade. É exemplo do que já acontece com o ICMS. Como nós temos tributos sobre a receita, a conversa devia ser, vamos eliminar o tributo sobre a receita, e não, vamos substituir o sistema cumulativo por o não-cumulativo, com alíquota de 150% a maior, para criar a não-cumulatividade de PIS-COFINS e excluir da não-cumulatividade todos os amigos do rei, se você entende o que eu quero dizer. Quer dizer, quem fez lobby saiu e ficou para a indústria, para a grande indústria, para o agronegócio, para os grandes setores produtivos do Brasil, a conta. E a conversa era parecida com a de agora. Olha, nós vamos fazer um ensaio aumentando, depois a gente diminui. Não diminui, não diminui. Então, a gente sempre fez mini-reformas, arremedos e nunca foi para frente isso. Hoje em dia, o que a gente tem na mesa? No final do ano passado, meados, mais ou menos, segundo semestre do ano passado, esse era o mapa das reformas anunciadas pelo governo federal. A gente tinha, as reformas do governo federal eram quatro etapas. PIS-COFINS sendo substituídos pela CBS, que é o projeto de lei 3887 de 2020, que a gente não vai gastar muito tempo com ele, porque não dá tempo hoje, mas é um projeto que já foi apresentado. Uma segunda etapa seria a de mudar o IPI para transformar ele num tributo seletivo, perdendo essa característica de tributo disfarçado, de excise tax que ele tem, porque ele, no fim, vira mais um tributo sobre consumo. Então, essa seria a segunda etapa. A terceira etapa, que é a que nós estamos tratando hoje como segunda etapa, que é a mudança no IR e na CS, e uma quarta etapa que, de tanto levar na cabeça, o Paulo Guedes parou de falar dela. Deve ser muito mais complicada, efetivamente, até porque envolve sindicatos, entidades de classe e assim por diante. Exatamente. E nessa quarta etapa, ele queria talvez criar um tributo, que ele chamava de tributo eletrônico, mas, na verdade, era a CPMF disfarçada. Isso, porque, assim, do ponto de vista econômico, não existe mais, talvez, espaço para a carga tributária em cima da folha, uma vez que hoje a gente tem em torno de 35%, que é o custo da folha. Exatamente. Não tem como ampliar isso, porque isso só vai gerar mais desemprego. E a gente começa pelo fim, a gente começa olhando o que o governo quer mudar e não pergunta para o governo por que ele não olha para a própria gordura dele. A gente não vai transformar isso aqui em um debate político, mas é evidente que uma reforma administrativa precisava ser feita para deixar o Estado, eu não diria nem diminuir o tamanho, é simplesmente fazer o Estado funcionar melhor aonde ele devia funcionar. Exatamente. A eficiência que seria o esperado. É claro que ninguém não concorda ou discorda do pagamento de imposto ou de qualquer tributo, mas desde que esse tributo retorne de alguma forma com investimento em infraestrutura e assim por diante. O dinheiro bem aplicado. Então, quando a gente vê o mapa de alternativas, nesses quadrinhos coloridos, a gente vê as iniciativas que o governo declara serem dele. E no cinza, nós temos as duas grandes propostas de emenda constitucional com um DNA muito parecido, que são a PEC 110 em tramitação no Senado, que ficou debaixo do braço do Alocumbre, que era uma emenda antiga e proposta pelo deputado Luiz Raulí, que era da bancada do agronegócio e que não se reelegeu. O Senado pegou a paternidade disso. E a gente tem um projeto que se propõe mais moderno, que é o da PEC 45, e que guarda semelhança com o outro. Então, a gente tem projetos de iniciativa do legislativo, tramitando, e esses projetos invariavelmente mexem no nível constitucional. E a gente tem propostas do governo federal que mexem no nível infraconstitucional, mas o governo está tentando fazer isso de um jeito que encaixe essas propostas. Então, quando o governo fala vou trocar pisco-fins pela CBS, ele fala vou trocar pisco-fins pela CBS para encaixar a CBS dentro das duas PECs que estão em tramite, que é o que a gente está vendo aqui agora. Essas duas PECs, em essência, elas reduzem o número de tributos, elas propõem a criação do IBS estadual, num caso, e do IBS com arrecadação multifacetada no outro, e a criação do imposto seletivo, mas basicamente a gente está falando de trocar ICMS pelo IBS e trocar IPI pelo IS. É basicamente isso. A PEC 45 tem uma coisa que é uma característica muito complicada, que é, para evitar a guerra fiscal, ela ingessa a possibilidade de mexer na alíquota do IBS. Acho que tem alguém com o microfone aberto, eu pediria que desligue, fechasse, por favor. E, do outro lado, ela impede a regionalização, a aplicação de alíquotas diferenciadas por setor de atividade econômica. Então, por exemplo, isso atinge em cheio o agronegócio, setores da cadeia agroindustrial, que você vai tributar com a mesma carga tributária a tudo. Se você for uma alíquota de 12%, como foi a alíquota que veio da CBS, e atingir... A CBS está excetuando itens do agronegócio, ela vem assim, mas e o IBS vai excetuar? A gente não tem essa segurança. Como é que vai ficar a conta do Estado que perde a arrecadação para ser compensada? Então, tudo isso levou o Congresso a paralisar, está parada, essas duas estão paradas, não estão andando. Tentou-se montar uma comissão para poder fazer a evolução dela e o Congresso simplesmente fechou a porta. Então, o que a gente tem na mão? A gente tem a primeira parte do governo, o projeto da transformação do Pisco Fins na CBS, e a gente tem a segunda parte, que é o objeto da reunião de hoje. O da primeira parte, a gente tem aí as características fundamentais dele, mas basicamente ele acaba com o Pisco Fins, cria alíquota única de 12% para todos os produtos, excetua alguns, por exemplo, alguns produtos de cesta básica, é não cumulativo de maneira plena, o crédito é financeiro e não é físico, porque no atual regime de Pisco Fins, o crédito nem físico é exatamente, ele é um crédito números clausos, a lei diz o que você tem direito a acreditar, você paga um monte de coisa, mas que sofreu incidência de Pisco Fins, mas você só tem direito a acreditar uma parte. Isso muda? Então, nesse ponto seria bom, o cálculo teria que ser feito por fora, não incidiria em futuros que hoje já existem em CMS e SS, e haveria regime diferenciado para instituições financeiras. Esse é o plano dela. Esse projeto já foi encaminhado e está em debate lá, mas não andou. E o governo está mandando o segundo, e a gente vai viver uma coisa meio estranha, porque não é à toa que é a segunda fase. Porque, de novo, gente, quando você mexe em tributação corporativa, você precisa fazer a conta no final da linha, no final da página. Não pode fazer a conta no meio da página e achar que ali resolveu. Se você não sabe quanto vai ser a alíquota da CBS, como é que você quer mexer no Imposto de Renda? É difícil lidar com isso assim. Esse projeto, então, que é o tema da palestra de hoje, ele propõe a tributação de dividendos, 20% na fonte, dividendo o pago pela pessoa jurídica, para a pessoa física ou para outras pessoas jurídicas, 20% na fonte, 30% se for beneficiário em país com tributação favorecida. Ele fecha uma série de brechas, ele cria regra anti-diferimento. Então, hoje em dia, se você é pessoa física, tem uma empresa no exterior, onde você aplicou dinheiro ou tem outros bens, o lucro daquelas aplicações, o lucro daquela PJ, você só vai tributar o dia que você decidir trazer para o Brasil. Eles estão acabando com isso. A respeito até da tributação dos dividendos, Paulo, agora, há uma isenção, até 20 mil reais, efetivamente. E o QCD, aí a tributação é sobre o excedente. Então, pequena empresa, uma ME, por exemplo, se houver uma retirada de, sei lá, 50 mil reais, o excedente dos 30 mil reais seria a parcela tributada, em 20% hoje. Isso. Ou cumulativo, né? É, nós vamos ver como vai ver regulamentado isso, mas, a princípio, até 20 mil reais do dividendo recebido dessas empresas pequenas seria isento. teria uma exceção. E tem gente já dizendo, gente de renome, eu não vou citar o nome aqui porque eu não tenho autorização das pessoas, mas gente já de renome, inclusive, ex-executivo do governo federal, ex-funcionário do Executivo Federal, dizendo que isso pode estimular uma pejotização ao contrário, né? Quer dizer, muita gente virando PJ nesse nível para poder escapar da tributação, enfim. Há várias questões em andamento, e nós vamos passar por algumas delas daqui a pouquinho. O governo também acaba com algumas isenções, né? Então, por exemplo, se você aplica dinheiro num FII que tenha mais de 50 cotistas e que nenhum cotista tenha mais de 10% do total das cotas, e você sendo pessoa física, você tem uma aplicação financeira isenta, ela passa a ser tributada a 15% agora, né? Há uma simplificação da tributação do mercado financeiro, em que o sistema de tributação regressiva de alíquotas, ele cai agora, ele passa a ser tributado a uma alíquota única de 15%, né? Tem regras anti-elisivas na transferência de bens para o offshore, tem um cavalo de Troia, que é uma proposta de permitir uma reavaliação de bens a uma alíquota menor, né? Uma alíquota de 5%, a gente vai falar disso, e tem revogações de deduções fiscais importantes. As percepções que a gente tem desse projeto, né, Guaracir? Assim, evidentemente, esse projeto tem o DNA dele, a Receita Federal. Se a gente fosse fazer uma psicografia dele, a gente ia chegar na Receita Federal, não ia passar pelo Paulo Dedes, né? 90% do conteúdo dele são correções que a Receita faz em legislações que geram brechas tributárias, é verdade, né? E também, em alguma medida, são visões que a Receita Federal tem de desigualdade no mercado que estão tentando se corrigir aí. Então, por exemplo, quando se propõe revogar a dedutividade de juros sobre capital próprio, a Receita Federal nunca gostou do juros sobre capital próprio. A Receita Federal nunca admitiu, nunca engoliu com facilidade a dedução fiscal do ágio. Essas duas medidas foram criadas num contexto de primeiro mandato do governo Fernando Henrique em meados dos anos 90, numa era em que se falava de globalização, e aquilo acabou ficando com o tempo, e a Receita, com o argumento de que aquilo é anacrônico, ela quer que tire, né? Tem um efeito Robinhood também, uma aparência Robinhoodiana, né? Porque a gente, tributando o dividendo, a gente alcança os ricos, e o mercado de capitais é afetado quando você afeta os produtos dele, né? E é um ponto que justamente a gente está discutindo, né? Da forma como é colocado, efetivamente, o mercado de capitais e os fundos de investimento em geral, na verdade, eles acabam figurando como um vilão, né? E se esquece do fim social, efetivamente, que existe no mercado financeiro de capitais e na emissão de fundos, né? Cotas de fundos, você pede, por exemplo, os FIPS, fundos imobiliários, FIDICS, por exemplo, são fundos que fomentam o mercado e que realmente traz uma movimentação da economia, né? E aí, conforme é apresentada a reforma, você acaba sendo penalizado muito mais, talvez. E outra, né? Isso é um fato, isso que você falou, e tem um aspecto adicional que é o seguinte, imaginar que o mercado não vai repassar para o preço dos bens e serviços o custo que sobrar aqui é bobagem. A gente tem uma economia oligopolizada, carregada, né? Dividida entre poucos grandes clientes por uma série de circunstâncias dessa maneira, mas esse é um fato. Então, esses grupos, eles vão repassar essa conta. Se você subir a alíquota de imposto de renda de uma instituição financeira, ela vai repassar para o custo do financiamento. Se você fechar a porta e encarecer o custo do financiamento da construção civil, o produto final vai ficar mais caro, alguém vai pagar a conta. É uma demagogia achar que você resolve o problema desse jeito sem mexer na infraestrutura da questão, né? E a gente não vê o governo falar de mudar o vetor de arrecadação, né? Vamos tentar diminuir o máximo a tributação do consumo, vamos tributar a renda, mas vamos tributar a renda de forma racional. Vai criar a tributação do dividendo? Diminui a tributação corporativa para que não se mexa na equação mágica dos 34%, né? Porque você vai comparar a alíquota básica do Brasil 34% com a alíquota básica da Inglaterra, que é 22%. A Inglaterra tributa o dividendo numa taxa grande, tá? Agora, a Inglaterra não tem piscofim, gente. A Inglaterra não tem IPI. A Inglaterra tem o IVA só. E o IVA dela é de 20% na média. Então, é desonesto intelectualmente você trazer uma reforma com uma aparência de redistribuição de renda e tudo mais sem mexer nisso, né? E, para finalizar, obviamente, né, a gente tem aí uma finalidade eleitoral nessa questão, porque uma parte das contas públicas que vão ser gastas com pagamento de programas sociais, que são ligadas a programas sociais, elas precisam ser financiadas, né? E se o governo corrija a tabela de imposto de renda pessoa física, por exemplo, cai a arrecadação ali. Então, ele tem que cobrar do outro lado. Para do outro lado. Então, eu fiz um efeito Robin Hood. Eu melhorei a vida de quem ganha pouco e aí eu estou tributando do outro lado de lá. Só que a hora que eu falo na tributação do dividendo, você vai muito além disso, nesse patamar que ele propôs, né? Porque ele diz que estimula a atividade produtiva. Olha só alguém que tem uma fazenda e produz na atividade rural na pessoa física. Hoje em dia, a gente já compara 27,5 com 34. Já é mais vantajoso ficar na física. Se você for para um regime de tributação do dividendo do jeito que ele propõe, você vai comparar 27,5 com 45 no primeiro ano e 43 a partir de 2023. Quer dizer, é um absurdo. É óbvio que você vai forçar todo mundo a ficar tributando. Então, você dá passos atrás, né? Você vai estimular um planejamento tributário, uma distorção de comportamentos, porque você não teve sensibilidade de fazer isso sem olhar só para o bolso do governo. Então, para a gente poder ficar dentro do escopo, a gente gastou meia hora falando de históricos, né? Tributação de dividendos. Esse slide mostra o histórico. Até 88, 23 e 25% de alíquota, depende da situação. De 89 a 92, 8%. 93 não teve tributação. 94, 95, 15%. De 96 para cá, isenta a tributação. A gente tem vários projetos de lei tramitando no Senado Federal. Aqui a gente tem algum deles, onde eu descrevo no detalhe as características, né? Mas nenhum consegue ser tão ruim como esse que eles propuseram agora, né? A verdade é que o projeto que é bom é quer tributar dividendo, então tributa. Mas, de novo, mantém ou reduz a carga tributária atual da PJ num nível que, somado com o dividendo, não aumente pelo menos. É isso que se quer, né? É isso que se pretende. A tributação do dividendo é de 20% exclusivo de fonte para a pessoa jurídica e para a pessoa física. A pessoa jurídica, ela vai criar uma caixinha para pegar aquele R fonte, depois ir usar para pagar o que ela repagar, se for uma hold, e a pessoa física é exclusivo de fonte. A tributação de 30% na fonte também, se o beneficiário está em um país em tributação favorecida, né? E aí a gente vê aqui na exposição de motivos como a gente é vitimado, né? Alguém já disse, triste do povo, que não conhece a própria história, porque ele vai tender a repetir, e repetir na parte que ele errou, né? A história está aí, projetos de lei têm exposições de motivos. Quando a gente olha a explicação da exposição de motivos desse projeto de lei, e compara com a explicação dada para redução a zero da tributação do dividendo, a gente vê a incoerência. Quer dizer, lá atrás a gente tinha Pedro Malan, Gustavo Franco, a gente tinha as influências do PSDB, Armínio, né? Quer dizer, pessoas de reputação inquestionável do ponto de vista técnico, envolvido, eles tinham essa percepção, que era para estimular a atividade da pessoa jurídica. E a percepção deles eu acho que estava correta, porque se você vai abrir um negócio, você não abre o negócio olhando assim, ah, eu vou olhar a pessoa jurídica e a minha tributação. Você olha o todo. O lucro é um só. Então, se você tributou o lucro a 34 na PJ e resolve tributar em 20, em 20 da diferença na física, a carga combinada vai passar dos 40. A conta que você faz como empresário é essa, você não separa. Então, quando você cai nesse eufemismo, nessa coisa de vou separar das esferas patrimoniais, que são interesses... Não há interesse conflitante. Se você tiver que optar entre o rentismo, que é a aplicação de renda fixa, a 15%, e olhar quanto custa para ganhar dinheiro numa atividade produtiva que é 44, uma tributação é três vezes maior que a outra, é melhor deixar o dinheiro parado no banco, a não ser que a recompensa seja muito alta. Com a legislação trabalhista que a gente tem, como é que você acha que vai dar certo isso? Não tem como dar certo. Eu acho desonesto você trazer para o texto do projeto de lei a arguição de que países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento... Possuem tributação em dividendos, exatamente. Mas eles não têm piscofins, eles não têm a anarquia tributária que tem no Brasil. Então, eu fico muito preocupado com essa desonestidade intelectual com a qual as coisas são tratadas. Mas a gente está aqui, e eu espero que boa parte da sociedade, nós temos grandes profissionais, eu já vi pessoas muito competentes falando do tema, e a gente acha que vai acabar mexendo nisso. É porque eu acho que esse é o objetivo aqui hoje, Paulo, a gente esclarecer exatamente como está acontecendo, e exatamente para cada profissional que atua, seja no ramo do direito, seja efetivamente no mercado financeiro como gestor de investimento, de alguma forma poder também contribuir e reclamar também a respeito. Formar sua opinião. Formar sua opinião, exatamente. E além de dividendos, quais os outros pontos que a gente pode apontar? Isso. Para fechar o tópico de dividendos, uma questão relevante é se eles podem tributar o lucro acumulado até 31 de 12 de 2021. Eu entendo que não. Eu entendo que esse lucro, ele nasce com a impossibilidade de tributação na esfera do acionista. Exemplo do que a gente pensa, que vai falar mais à frente, é do estoque nos fundos. A mesma coisa. Eu entendo isso. Agora, obviamente, isso se sair desse jeito, vai ser judicializado, porque a Receita vai querer dizer que o fato gerador da distribuição ocorrendo a partir de 1º de janeiro de 2022 daria a ela o direito de tributar. Eu acho que tem direito adquirido ou ofendido, tem irretroatividade e tem outras questões que têm que ser consideradas. E a gente tem uma decisão do Supremo num caso que é da tributação universal da renda pela pessoa jurídica, em que ficou claro que o passado não podia ser tributado. Mas, enfim, é uma questão que pode ser judicializada. O governo deu como a mão, reduziu a carga tributária corporativa simbolicamente, 2,5% no ano e 2,5% no outro, mas ele reduziu a carga do imposto de renda, a alíquota nominal de 15, ela vai descer no máximo para 10, mas a gente já tem um adicional de 10 e a gente tem uma contribuição social de 9. Então, uma não financeira, de 34 cai para 29 e sobre o que sobrar de 31 tem os 20%. Aqui, a carga hoje é 34, para quem tenha um lucro de até 10 milhões de reais, ela vai, se eu considerar a tributação do dividendo e a redução da alíquota, ela vai para 45 em 2022 e ela vai para 43 em 2023. No fim do dia, a gente saiu, na melhor das leituras, de 33 para 43, subiu 10 pontos percentuais e, de novo, gente, os outros países que são citados no projeto não têm PIS-COFINS. PIS-COFINS incide sobre o lucro bruto, que é uma grandeza maior do que o lucro líquido nas atividades das empresas. Então, para você saber a carga tributária corporativa efetiva, ignorando a folha de pagamento, você tem que somar a despesa de PIS-COFINS, a despesa do imposto de renda, a despesa da contribuição social e dividir esse valor pelo lucro bruto, pelo lucro líquido, perdão. Aí você tem a carga e você vai ver que esses 45 são só de RCS. Põe o PIS-COFINS aqui para você ver onde é que nós vamos parar. Então, é um absurdo. Revogaram também os juros sobre capital próprio. Eles enxergam, o governo enxerga, e, de novo, é uma coisa que o governo fala pela, a receita fala pela boca do Paulo Guedes. Subiu para, eles entendem que grandes conglomerados, grandes empresas usam o JCP só para reduzir a própria carga tributária e que ele não tem finalidade nenhuma. Então, é por isso que eles mexem nisso. Eles também criam novas impostos de distribuição disfarçada de lucro, que a gente vai passar para poder chegar mais diretamente nas questões de maior impacto, porque isso aqui pode ser debatido. Depois, a gente pode responder questões no tempo que sobrar. E o que não sobrar, vocês mandando e-mail, a gente tenta, na medida do possível, atender o que for possível. É de ser respondido. A atividade imobiliária, hoje, vai para o presumido. Amanhã, se passar do jeito que está, vai ser tributado com base no lucro real. Esse é um pouco. E afeta todo mundo, não só o empresário, todas as pessoas. Exatamente. Porque vai repercutindo o preço do aluguel. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você aumentar vai ser repassado. Não existe essa coisa de eu aumento e o sujeito fica com o custo para ele. Porque, para isso existir, a gente tem que ter um capitalismo dinâmico e competitivo. E, na maior parte dos setores, a gente não tem. Se você tem alta demanda por moradia e a moradia tem um aluguel que está caro, vai ficar mais caro se você cobrar mais do locador. Então, é uma lógica simples. Mas parece que, mesmo os que estudaram em Chicago, acho que nunca mexeram com o imposto, nunca olharam o balanço por dentro e não percebem isso. Infelizmente... Quanto à valorização do imóvel, agora, mais do que nunca, é importante... Todos os comprovantes de manutenção do imóvel que impactem diretamente no preço e que a gente possa, de alguma forma, bater, seriam importantes. Isso. Vamos olhar esse detalhe aí já nesse slide que vai entrar. Aqui também, sociedade em conta de participação é usada nos projetos de incorporação imobiliária como apoio de financiamento, você tem o sócio ostensivo e você tem o sócio oculto da sociedade de SCP. O sócio oculto da SCP, invariavelmente, era tributado no lucro presumido para ficar mais simples e tudo e agora ele passa a ter que acompanhar a tributação do sócio ostensivo que normalmente é de lucro real porque é uma empresa maior. Então, ele também mata, ele encarece também esse financiamento. A gente tem a perda da dedução fiscal do ágio, mas esse fórum aqui eu entendo que não é adequado evoluir isso muito. A gente pode falar no particular depois com quem quiser. A gente tem, então, o impacto da pessoa física para a gente chegar logo depois nos fundos. Você tem agora uma regra de disponibilização automática do lucro offshore, que você tenha numa empresa no exterior, estabelecida em país com tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado. no anexo dessa apresentação a gente tem a lista dos países. Essa lista é taxativa, mas ela é mutável. De tempos em tempos a receita muda. Uma hora coloca a Suíça, depois a representação consular ou diplomática da Suíça vem de não. Não é assim, a gente tem uma tributação de cantão, mas no total a gente passa dos 15. Enfim, toda hora tem uma dinâmica que altera essa lista. Mas é uma lista. Então, se você tem investimento numa offshore dessa, daí o lucro vai ser considerado automaticamente distribuído. A variação cambial, olha como o conteúdo viés e arrecadatórios, ele só pensa na subida. A variação cambial vai ser tributada como ganho de capital. E se perder a variação cambial? O que nós vamos fazer? Não há devolução de imposto. Pois é. O rendimento, o reino de rendimento... Ele tomou um golpe, um cheque de cinco pau que estava com a gente e ele honrou tudo. Pede para pôr no mute quem tem que estar com o microfone. Quase que se quebrou tudo lá. Então, põe algumas coisinhas lá. Eu pediria para o Rodrigo colocar no mute. Por favor, Rodrigo. Você pode pôr no mute, por favor? Obrigado. Então, a gente tem essa situação que é uma situação que, embora atenda o projeto da OCDE, que é o BEPS. O BEPS é uma sigla que diz, isso está mencionado na exposição de motivo, por isso que eu estou mencionando, erosão da base e transferência de lucros. É uma regra que a OCDE propõe que seja mudada para igualar todo mundo e evitar esse diferimento adieterna. Apesar da regra ter um viés correto, ele não pode fazer isso da noite para o dia porque pode gerar uma desestruturação completa. Teria que fazer isso de maneira gradual, essa é a minha opinião. E teria que fazer uma regra mais justa do que simplesmente olhar só para a parte que favorece o governo. A gente tem também uma regra, essa é muito perniciosa, a Receita enxerga como planejamento tributário uma situação em que você tem um imóvel dentro de uma empresa, reduz o capital para vender o imóvel na física, por exemplo. porque você vai reduzir uma carga de 34 para uma carga de 15 ou no máximo 22,5. Ela enxerga como planejamento tributário, abusivo às vezes. Então, como ela enxerga isso assim, ela vem e diz, bom, hoje em dia você pode fazer a devolução de capital a valor de custo, porque é só por isso que funciona essa estrutura. Agora você vai ter que reduzir a mercado. Só que para matar uma formiga, ela deu um tiro de bala de matar elefante, porque o que acontece? Ela pega a todo um mercado que muitas vezes faz a redução de capital numa reorganização societária para viabilizar a venda do negócio. Eu tenho uma empresa que tem dois negócios, tem alguém interessado num dos negócios. Eu digo assim, tá bom, então eu vou tirar o negócio que você não quer. Eu reduzo o capital, entrego para o acionista o negócio que não vai ser vendido e ele vende aquilo que se queria vender. Se eu tiver que pagar imposto só para tirar, só para reorganizar e preparar para a venda, eu dificultei a dinâmica do mercado. Então, é uma medida que não ajuda a economia, embora ela tenha uma finalidade antilisiva. Agora, se a receita quer mudar isso, cria um paradigma melhor para impedir o abuso, mas não vitima a sociedade toda por um preconceito que ela tem com a lei. Aumento de capital em empresa offshore também com base tem que ser feito a mercado, o ganho de capital vai ser tributado e pago em 60 meses. A gente tem, aquilo que o Guaraci acabou de mencionar, um favor fiscal que tem que tomar cuidado para não virar um cavalo de troia, que é assim. Se você quiser, você vai poder atualizar o valor dos seus imóveis pelo valor de mercado, pagando uma alíquota de 5% na diferença entre o valor de mercado e o valor da declaração de bens. Agora, vocês não podem esquecer de uma coisa. existem benefícios fiscais de redução do ganho de capital na alienação de bens imóveis que já são válidos para o contribuinte. Então, você, antes de aderir a um regime como esse, tem que conferir um desses benefícios. E veja, gente, isso não é benefício, não é privilégio. Essas regras de redução do ganho de capital, elas existem por quê, gente? De novo, a falta de memória condena o país e uma população a repetir os próprios erros. Elas existem porque, acabada a inflação, o governo quis retirar da economia a exemplo do que todos os outros países desenvolvidos fizeram. Israel foi uma referência inicial que tinha uma inflação alta e que resolveu isso assim. Os americanos também fazem isso. Não se permite atualizar monetariamente o custo de aquisição dos bens imóveis. Então, o que o governo faz para compensar isso? Ele dá um desconto no ganho de capital na medida em que o imóvel fique na sua propriedade. Nós temos várias legislações ligadas a esse tema, duas são de destaque, uma que dá desconto de 5% ao ano de 68% a 88% e uma outra que dá um desconto de 96% para cá de 4% ao ano. Então, eu arrisco dizer que se você tem uma alienação de imóvel de valor não muito elevado, vai até uns 5 milhões de reais, que você comprou até o ano 2000, não vale a pena usar esse benefício, porque a hora que você fizer a conta, você vai ver que o desconto que a legislação atual já te dá já chega perto dos 4%. Exatamente. Vai reavaliar para vender. Se você reavaliar e não achar quem compre, você pagou o imposto e ficou lá. O imposto está à toa. Pois é, e não esquece de uma coisa, vira, mexe e fala no imposto sobre grandes fortunas. Grandes fortunas para o Randolph Rodrigues, que tem um projeto de lei no Congresso, é qualquer pessoa que ao longo da vida tenha acumulado 4 milhões de reais. Então, mais ou menos, se você reavaliar o imóvel, é capaz de, a legislação mandar considerar os imóveis num determinado patamar. Você pode se complicar. Então, tenha cuidado antes de aderir. E um exemplo disso que estou falando está aqui. A alíquota de ganho de capital da pessoa física é 15, 17,5%, 20, 22,5%, conforme o tamanho do valor da venda. E aí a gente tem uma redução fiscal dada pelo próprio governo a partir do valor de venda de determinados bens. Então, olha o exemplo aqui. A gente tem vários exemplos de bens criados por valor aleatório aqui. A gente tem, quando a gente olha um imóvel adquirido em 96, 72% de desconto do ganho de capital, mais ou menos, na data que a gente fez esse corte, que foi alguns meses atrás. A gente tem 47% num outro momento, a gente tem 28%, 58%. Então, você tem que olhar o que faça sentido. Por isso que eu chamo de cavalo de Troia, é um viés dele. O governo reduziu também, aumentou também as faixas da tabela progressiva e atualizou em 31% a parte da tabela que gerava isenção. de 1903 foi para 2500 e assim por diante. Não vou gastar muito tempo nisso também. Só que ele, uma notícia que é prática, ele está vedando desconto simplificado para quem ganha mais de 40 mil por ano. E ele vai obrigar, vai complicar a vida de um monte de gente com esse benefício. E alguém diz assim, pô, mas quem ganha muito devia mesmo usar a regra da situação. o limite de desconto de 20%, o desconto simplificado de despesas, ele vale até um determinado valor. Então, para quem ganhava mais de 80 mil por ano, já não adiantava. Ele tem um limite, ele não ganha além disso, ele joga fora as despesas que ele eventualmente tenha. E a gente não entende, se o governo investiu em tanta modernização, por que ele precisa de mais essa maldade para controlar o indivíduo? Eu acho um absurdo isso daí, só vai dificultar a vida da maior parte das pessoas. E outra, quem ganha 50 mil reais por ano não é exatamente uma pessoa milionária, não dá para chamar de rico. Então, quem é que ele está ajudando? Que Robin Hood é esse? É isso que eu digo. Tribulação de mercado financeiro e de capitais, gente, várias medidas, mas a gente começando por tributação de fundos. Guaracir, você falou aí que nos debates que você teve com algumas pessoas, o pessoal ficou preocupado com o que acontece com o FIDIC. Vamos entender. Quais são as mudanças que, de fato, impactariam aí, no caso dos fundos de investimento em direitos creditórios? Que é o que a gente colocou aqui. fundos abertos de longo prazo de renda fixa e fundos de curto prazo de renda fixa, eles tiveram uma modificação das alíquotas que eram regressivas para 15%. E a mesma coisa acontece com títulos, por exemplo, um CDB. Tudo vai para 15%, acabou a regressividade. em relação aos fundos, de regra geral, o ComeCotas, que era em maio e novembro, passa a ser só em novembro. Só em novembro. O FIA, ele continua com a regra normal dele, 15% no resgate. Uma outra coisa que foi impactante para o mercado é a medida propõe que a cisão, fusão e incorporação de fundos de investimento, que hoje é neutra tributariamente, porque se considera que é um processo de sucessão, eles querem criar uma tributação em si. É, isso eu acho que diretamente tem um grande impacto, porque no mercado financeiro, principalmente no mercado de fundos, é muito comum você incorporar, transformar, assindir um fundo e não com vies exatamente de economia tributária. Muitas vezes é ajuste de carteira. e hoje qual que é a regra? A regra você pode fazer desde que não é tributado, desde que não haja algum ganho, não é nem o ganho de capital, não haja distribuição de algum lucro, vamos dizer assim. Não haja também mudança para um regime de tributação melhor. Exatamente. No caso, você transformar, de fato, o multimercado para um FIA, esse seria o caso. Aí você passaria a tributar. agora, efetivamente, é algo tão corriqueiro no mercado e a maior parte das cisões, transformações, de fato, elas não têm o condão de fazer qualquer mudança tributária, mas sim ajuste na carteira dos fundos, muitas vezes. Isso traz, de fato, agora um grande impacto. na estruturação de um fundo, no modelo de um fundo, efetivamente, a gente vai precisar ter muito mais atenção em qual modelo, qual classificação de fundo, melhor dizendo, a gente vai seguir antes de propor qualquer tributação, aliás, qualquer cisão, incorporação e assim por diante. Exatamente. Então, é outra mudança que é fruto de um preconceito, de uma visão obtusa que a Receita tem da questão e que, de novo, não ajuda no ambiente de negócio. Esse ajuste, como você falou, é para, às vezes, adequar uma norma regulatória a um perfil de carteira mais voltado para aquele público. você vai fazer algo. Exatamente. Em algum momento, você tem um fundo que fez uma recuperação de ativo ou teve um ativo ilíquido, efetivamente, faz muito sentido. Muitas vezes, você manter aquele ativo na carteira, é mais fácil você consolidar em uma única carteira de outros fundos menos ilíquidos também. Isso, de fato, traz impacto e, muitas vezes, nem vai ter imposto para ser pago ou liquidez de imposto ali, caixa, para efetuar esse pagamento. Então, é melhor não fazer. Esse é um exemplo de que mexer no que está bom para piorar. É aquela história que eu já ouvi alguém falar, se não for para me ajudar, não faz nada. Se não é para melhorar, deixa como está. Enfim, são coisas que vêm aí e é um desapontamento muito grande que eu falo, porque ver pessoas que têm um currículo e um currículo no papel maravilhoso, mas que, nas ações, chutam o currículo para a lata do lixo é terrível. eu estou extremamente desapontado. Mas, continuando aqui com a exposição, uma medida que é mais polêmica é fundo fechado, o pessoal chama, às vezes, de exclusivo. Os fundos fechados, hoje, eles não têm comicotas e passarão a ter e passará a se cobrar de novembro. Mas, de maneira mais polêmica ainda, o governo pretende tributar o estoque deles imediatamente, já em 1º de janeiro. quer dizer, é uma lei que passa por cima da segurança jurídica que existia até hoje e pretende tributar o estoque. Evidentemente, tem um efeito retroativo, ainda que na forma não pareça retroativo, tem um efeito retroativo de fazer a tributação. A gente entende que vai haver uma judicialização em relação ao estoque. em relação ao estoque. E as alíquotas, que hoje seriam de 15 a 22,5, passariam a 15 em qualquer contexto. Um fundo desse, normalmente, já estaria sujeito à alíquota de 15, então, não tem nenhum benefício. É só uma simplificação mesmo. Mas isso afeta todos os fundos, não é, Paulo? Inclusive, todos os fundos. Afeta todos os fundos fechados. Exatamente. Mesmo que seja um FDIC, no caso, vamos colocar aí o FDIC, mesmo que seja um FDIC, que eu fizer uma emissão longa, 24, 36, eu vou estar sujeito agora como cotista, independente da rentabilidade, da carteira a 15%. A gente come cotas. De certa forma, também tem um ponto aqui que passa com isso. Fazer até sentido, não estou dizendo que isso é benéfico, mas a discussão que a gente já teve. Então, é a amortização dos juros e do principal, que algumas casas trabalhavam fazendo amortização só do principal. Efetivamente, não faziam recolhimento de imposto, embora tivesse outros precedentes que davam indicativo que isso não era uma prática de certa forma adequada. A gente já conversou a respeito sobre isso algumas vezes. agora não tem jeito. Agora vai ser tributado de fato sobre o rendimento. É isso aí. Aí a gente tem, em relação ao sul dos abertos, a gente já adiantou, as alíquotas regressivas vão para 15% e o come cotas de maio e novembro fica só em novembro. Em relação ao FIP, quer dizer, o FIP hoje é tributado 15% só no resgate. Pelo projeto do governo, o FIP entidade de investimento ele continua como está agora na parte formal, ou seja, a tributação é só no resgate e é 15% se for feita no mercado de barco organizado como aplicação financeira. Por outro lado, acaba o diferimento que antes havia, ou seja, se um FIP fizer lucro, fizer caixa, com a venda de ações de uma empresa que ele tem investido nela, ele tem que pagar um imposto de renda de 15%, ou seja, o fundo ele praticamente fica esvaziado. Por que que isso é assim? A Receita tem uma cisma com relação ao FIP. Ela entende que o FIP virou um instrumento de planejamento tributário. Ilegal, na visão dela, é ilegal. E aí ela quer acabar com isso de qualquer meio. Então, ela criou a distinção entre entidade de investimento e aquilo que vulgarmente a gente chama de FIP patrimonial. Na entidade de investimento, embora a estrutura formal de tributação não tenha mudado, o benefício do diferimento do ganho não existe mais. Então, mata o produto, na minha opinião. Também concordo. Vamos ter um problema também no estoque, efetivamente, em relação à valorização. Qual valorização eu vou utilizar para efeito do estoque? e como eu devo tributar. Isso aí acho que é um ponto também importante. Você ofereceu o desconto até 13 de janeiro de 2022, tendo a possibilidade de que isso daí não seja convertido em lei, se não, bem no final do segundo semestre, até fazer a avaliação, mesmo que se quisesse atender a regra. É óbvio que é a estratégia do bode na sala. Vamos pôr o bode na sala porque depois a gente tira alguma coisa. A impressão que dá é que só pode ser isso, porque não pode ser sério, uma proposta que leve nesse ponto à questão. Mas é isso que você falou. Estão querendo tributar o estoque, quer dizer, tudo aquilo que tinha até hoje teria que arrumar dinheiro para pagar amanhã. Imagina o seguinte, FIPs que fizeram a movimentação, venderam, diferiram o ganho e reinvestiram o produto. Hoje em dia, por exemplo, num FIP, você só pode ter 10% dos recursos de liquidez. O resto tem que estar aplicado em papéis autorizados pela CVM, cotas, E que na nova regra agora, o desenquadramento vai ser realmente fato gerador de imposto, efetivamente. Vai dar, nesse sentido, também mais atenção em relação à gestão do FIP em relação ao desenquadramento. Você vai penalizar diretamente o cotista. Tanto no FIP quanto num fim fechado, talvez não tenha liquidez para pagar o imposto. como é que vai fazer? Vai ter que tomar dinheiro emprestado ou vai ter que causar um desinvestimento para poder gerar o dinheiro. Se não tiver liquidez na carteira, porque os ativos não são vendáveis com facilidade, vai ter que queimar o produto para pagar imposto. Quer dizer, assim, óbvio, é um recado claro para o mercado. A Receita não gosta do produto e vai batalhar para mudar isso daí, porque eu não considero nem Paulo Guedes. esse projeto é da Receita. Fechando aqui, tem dois produtos aqui, um deles que é menos conhecido porque ele nasceu há pouco tempo e já nasce prejudicado, que é o FIAGRO. O FIAGRO é um fundo de investimento nas cadeias agroindustriais e o FII é o tradicional, fundo de investimento imobiliário. Como é que está hoje e como é que fica? O governo resolveu pegar no pé do FII, porque ele também acha que tem um desvio de tributação que ele não acha correto. Então, hoje em dia, a tributação é no resgate, amanhã a tributação continua sendo no resgate, hoje ela é 20, ela cai para 15. Então, todo mundo aplaude essa parte. Hoje, a isenção da carteira é quase que completa, mas não é perfeita e amanhã ela seria perfeita de acordo com o que está prometido lá. Então, nesse sentido, também teria essa situação. Na entrada dos ativos não tem diferimento hoje, não tem depois. Eu pus esse item aqui porque para o fiável tem o benefício. Tem uma regra de distribuição automática de lucro, 95 a cada semestre, ela passa a ser anual, 31 do 12 de cada ano. Existe uma regra que obriga a tributar como PJ se o sócio incorporador ou construtor do imóvel no qual o FII investir tiver mais de 25% das cotas do FII. essa regra existir e continua existindo. Existe isenção de rendimentos hoje para FIIs com mais de 50 cotistas e que ninguém tenha mais de 10% sendo pessoa física. Essa regra deixa de existir. Então, a grande novidade é a revogação dessa isenção. O Fiagro é um produto similar ao FII, ele tem uma tributação muito parecida, ele tem uma regra de que na entrada, se for imóvel rural você tem diferimento do pagamento do IR sobre ganho de capital, ele não tem regra de distribuição automática do lucro, ele não tem regra de tributação como PJ e ele tem a mesma regra de isenção do FII. O que muda para o Fiagro? Muda essencialmente, muda essencialmente a regra de que a isenção deixa de existir. no Fiagro também um Fiagro que tenha mais de 50 cotistas, que nenhum dos cotistas tenha mais de 10%, sendo esse cotista pessoa física, teria isenção do rendimento e da tributação na venda e deixaria de ter. É por que que atingiu o Fiagro? É assim, a regra do Fiagro ela tem alguns meses só e a redação desse projeto não tinha vislumbrado a regra do Fiagro, eu tenho certeza, nem é mencionada a exposição de motivo. É que a legislação do Fiagro pegou carona na legislação do Fiagro e revogaram exatamente o artigo. As mesmas coisas. Então está ali, o inciso terceiro do artigo terceiro da lei 11.033 que falava da isenção para a Fiagro, revogando isso mata tudo. Tributação de Bolsa 15, 20% para 15 operações gerais e 20% para day trade, 15% para as demais operações é o que passa a vale para todas as operações passam a valer. Tinha a distinção entre day trade e operações em geral e agora vale 15% para as operações em geral. Ganhos líquidos eram apurados mensalmente, agora vira trimestral, a isenção mensal vira trimestral, a regra da isenção de 35 mil ela está descrita dessa forma, ela não vai se aplicar, a isenção de 35 mil para quem não sabe é venda de bem de pequeno valor. A isenção do limite de 35 mil ela não se aplica a rendimento havido em valores mobiliários negociados em mercado de balcão organizado e bolsa. Então, antes você podia usar para esses produtos, agora não vai mais poder. Acaba o IR fonte dedo duro de 0,05, 1% para day trade, acaba isso, o governo tem como controlar isso sem precisar essa obrigação acessória e acaba as caixinhas. A gente tinha uma separação entre ganhos e perda de day trade em geral e agora a gente passa a não ter mais essa caixinha. E com isso a gente está aqui um pouquinho adiantado, o quórum ainda é mais gravoso ainda, 308 e 49. Nesse caso aqui, o quórum é menor, porque você tem a possibilidade de aprovar uma lei ordinária por maioria simples desde que presente na sessão de votação a maioria absoluta dos deputados. Então, se a gente tiver mais de 257, que é a maioria absoluta, a gente pode com 50% deles naquela sessão votar e aprovar a lei. Se vai aprovar ou não vai aprovar, se vão aprovar ou não vão aprovar, é uma questão que muita gente quer debater, quer enxergar, óbvio, nenhum de nós tem bola de cristal e o que fica é assim, poxa, não parece razoável que o governo consiga aprovar isso do jeito que está. Eu acho que nem é a intenção. Tem muito de bode na sala, estratégia de negociação, eu ponho um defeito no seu produto para conseguir um desconto, é mais ou menos isso. Então, eu pus o bode na sala para tirar ele depois e você achar que ganhou alguma coisa. então, tem essa questão de estratégia, então, o governo sabe, o próprio Paulo Guedes já falou em talvez reduzir de 20 para 15, ele andou dando umas entrevistas, inclusive depois da divulgação, porque tem as entrevistas antes do projeto que ele não podia falar do detalhe, e essas depois, eu já vi algumas depois e eu já percebi nas entrelinhas ali que ele está disposto talvez falar em 15%, não sei, então, tem essa questão, mas tem uma coisa que é uma incógnita, que está jogada assim. Muita gente tem dito que escondido nessa reforma está uma questão de sobrevivência do governo, porque uma parte desses recursos vai ser usada para financiar algumas bondades, como, por exemplo, a redução da tabela progressiva. A redução da tabela progressiva é uma medida de impacto popular e que tem algum respaldo. Eu não acho que ela sozinha tem suficiência para justificar o Congresso se mexer para fazer essa alteração. Mas tem uma outra questão que é o financiamento de programas como o Bolsa Família. O Congresso pode querer fazer buzinha dizendo, veja, nós é que conseguimos viabilizar isso para você. Então, as cartas estão lançadas. Beleza. se a gente para agora para fazer o encerramento e, eventualmente, esclarecer alguma dúvida que alguém tem. A gente abre agora para as perguntas. A gente recebeu algumas perguntas no chat aqui, Paulo. Como fica a tributação de FIDIC fechados? Fica igual, com exceção exatamente do que todo mundo passa a ter, uma alíquota de 15%. Quer dizer, uma redução não tem mais a tabela progressiva. Então, não há diferença hoje do FIDIC fechado praticamente para o FIDIC aberto. Isso, exatamente. Ele vai ter o Comicotas em novembro. O problema é que eles vão querer tributar o estoque e sai o regime regressivo para... A respeito da questão do estoque, aí a gente cai numa questão jurídica importante, que é a responsabilidade tributária e quem vai efetivamente recolher e pagar esse tributo. Que, a princípio, hoje, pela definição, cairia sobre os administradores de FIDIC, por exemplo, no caso do FIDIC, ou de... Não, dos FIDIC, não. FIDIC está fora, efetivamente, mas dos administradores de fundos fechados, exceto FIDIC, efetivamente. Acho que era essa dúvida do pessoal. Então, os administradores ou gestoras que administram fundos, que figuram como administradores, vão ser responsáveis pelo recolhimento, a princípio, desse imposto, pelo menos do repasse. E aí, cabe a cada um verificar as medidas cautelares para se resguardar. Acho que é isso, não é, Paulo? respondendo ao que o Jorge falou, é isso, Jorge. O Jorge fez uma pergunta e eu consegui ler rapidamente o conteúdo, que é mais ou menos o que você está falando. Quer dizer, a gente vai passar a ter o Comicotas em novembro, a gente vai passar a ter a questão, ter que lidar com a questão da tributação do estoque e, obviamente, é aquilo que a gente sempre diz, a gente dá o parecer, a resposta jurídica é sempre a mesma, mas as recomendações dependem do destinatário. Se eu estou falando para um administrador de fundo, eu tenho que lembrar ele isso que você falou, né, Guaraci? O responsável pelo recolhimento do imposto, ele tem que tomar a decisão se recolhe ou não recolhe. Obviamente que, se for para não recolher, ele vai precisar estar amparado numa medida judicial, porque, senão, a Receita vai lançar o imposto, vai cobrar do fundo e, possivelmente, cobrar do responsável. Aplicar multa, né? Exatamente. Aplicar multa, além de tudo. Sem contar o fato de que você tem que cumprir obrigações acessórias. Você vai fazer o quê? Vai mentir? Eles vão te dar uma obrigação acessória mandando você declarar ou não. PDD, temos alguma instrução específica? Eu não consegui ler aqui, eu estou olhando só... Ah, é da provisão de perdas, para efeito da medida, nada muda, né? Não tem qualquer alteração a respeito disso, nas definições. No caso das CCBs, continua o efeito vagão, não tem a mesma... Acho que eu não tenho nenhum... Não está conexo com a proposta agora. A tributação dos fundos, Paulo, acho que a gente passou, passou muito rápido. eu recebi aqui no WhatsApp. Como fica a tributação dos fundos imobiliários dentro da carteira, efetivamente? Veja, os fundos imobiliários, há uma mudança na legislação dizendo que não se deveria aplicar mais a carteira deles, as retenções de imposto da fonte e ganhos de capital. Esse é um comando geral que está lá. Então, a carteira estaria limpa, né? Tem uma pessoa perguntando, acho que é o Flávio, o que se entende com tributação de estoque. Tributação de estoque é o saldo de rendimentos acumulados no fundo em 31 de dezembro de 2021. Então, esse saldo, o governo está dizendo até 13 de janeiro, tem uma data cabalística lá, né? Quer dizer, você antes de levar a família para fazer uma farofinha na Praia Grande, você pega e vai lá e paga os 10% do estoque e se livra do problema. É mais ou menos isso. Então, eles te dão 10 dias para pagar, duas semanas para decidir se paga ou não todo aquele rendimento que está estocado. A gente, a pedida de estoque por isso, né? Aqui estão perguntando se há espaço para fazer uma ação coletiva. Eu entendo que as entidades de classe, é exemplo de outras situações, elas vão se movimentar. Eu estou trabalhando com algumas entidades setoriais para redigir moções de desagrado e desaprovação a essas regras, né? Nós estamos listando os casos, só que nós estamos fazendo isso numa abordagem menos acadêmica. A parte acadêmica, ela é bem restrita. Nós estamos fazendo isso mostrando a conta como ela é e não falando superestruturalmente do impacto para a vida das pessoas, né? Crá, Crí, tudo continua... Luciano, eu estou conseguindo enxergar aqui também. Os papéis continuam isentos. Essas aplicações em papéis do agro e do setor imobiliário, elas continuam isentas tradicionais. O que pega mesmo é a tributação do FII em si mesmo. É, tem uma pergunta aqui interessante que é do... do Ricardo aqui, né? Tributação de FIC que investe em FIDIC, né? Na verdade, você vai ser tributado no FIC e não no FIDIC. Efetivamente. vai ser fechado provavelmente, né? É. Melhor estrutura... Aí a melhor estrutura é você fazer um FIC FIDIC. É. Corra, transforma o FIC antes da mudança da norma para um FIC FIDIC. Entendeu? Porque se você transformar o FIC depois da mudança da norma, você vai ser tributado da mesma forma pela transformação. Vai. E, óbvio, né? O fato de ser um FIC fechado não vai ajudar na hora de ter que pagar o comunicota do FIC em relação ao investimento do investidor lá, né? Exatamente. Então, a dica aí é se você tem uma estrutura de FIC com percentual relevante em FIDIC, né? Você vai ter que fazer uma reorganização aí, essa reorganização transformando o FIC em FIDIC, talvez alguma cisão, né? E assim por diante. E o curioso é que o FIC talvez devesse receber distribuição do FIDIC pra ele, pra ele poder pagar o comunicota dele. O comunicota depois. E tem o estoque, né? E tem o problema do estoque, que é o estoque de todo mundo, que tá tudo consolidado lá em cima. É, mas se eu transformar talvez hoje, eu não teria o estoque, né? Porque eu passo a ter um FIC FIDIC, né? Antes da mudança da norma, pode ser que a receita entenda que você fez isso, né? Mas é uma discussão aí que você vai ter internamente. Eu acho que a gente vai entrar na fase agora de estudar o que tem pra não ser pego de surpresa. Obviamente, nós temos que monitorar as modificações. A gente tem que entender que a alteração de legislação que implique aumento de carga tributária tá sujeita ao princípio da anualidade, quer dizer, tem que passar até 31 do 12 pra valer ano que vem, mas no caso do imposto de renda também tá sujeito a noventena. Então, você tem que ter isso valendo já a partir do primeiro de janeiro. pra isso tá tudo pronto pra valer a partir de primeiro de janeiro, teria que estar aprovado até 30 de setembro. Enfim, a gente vai acompanhando aí, vai fazendo webinar, divulgando, vamos falando com os clientes, é isso que a gente tem feito. aqui a gente dá a simulada que também tá à disposição, a apresentação, depois o escritório vai encaminhar diretamente aí pra quem se cadastrou e você deve estar recebendo aí. Ela tá bem rica, tem bastante, né, algum, muito slide ali, mas, né, muitos dados que a gente discutiu aqui até pra rebater efetivamente, né, essa questão de, da justificativa dos países, né, por que que eu estou fazendo, tô me igualando a determinados países, quer dizer, tem uma parte bem comparativa ali, né, que vai ajudar aí quem precisa, nesse momento, tomar alguma decisão aí, tomá-la, né. No apelo, se a gente tem alguns dados, né, tem coisa que é perfunctória, como, por exemplo, essa manchete, parece que a gente podia ler a manchete hoje no Valor ou no UOL, né, por falta de acordo, reforma tributária está parada na Câmara, só que ela é quase que exatamente de nove anos atrás, né, e eu poderia achar outras, né, o governo fala em fatiar a reforma por falta de acordo no efeito do ICBM, é a mesma coisa que a gente está vivendo hoje, né, a gente tem os gráficos da OCDE que são interessantes pra cultura e formação de opinião do cidadão contribuinte, né, independente de sermos profissionais, nós somos antes de sermos profissionais, nós somos cidadãos, a gente tem que reagir a essa coisa, né, a gente tem os dados da União Europeia, tem o trâmite do processo legislativo, eu vou só fazer uma última revisão, ver se não tem um type em alguma coisa, porque a gente não quer passar um material que não esteja correto, aqui a gente tem a regra dos descontos, né, pra quem tiver curiosidade, a gente tem a regra da lei de responsabilidade fiscal, que é bem lembrado pelo professor Heleno numa live dele, ela não se aplica quando a gente tiver uma isenção de caráter geral, então, por exemplo, isenção de dividendo que afeta todo mundo não devia estar sujeito a ficar olhando pra regra de responsabilidade fiscal, enfim, tem uma série de debates que correm em paralelo, porque isso diz respeito à conta que o governo fez e apresentou na exposição de motivos pra fazer um matching entre receitas deixadas de arrecadar, receitas que vão entrar na arrecadação e até o que não está escrito com todas as letras que são despesas ocultas, tem aqui a regra dos países com tributação favorecida e a definição de regimes fiscais privilegiados e também a demonstração de como se opera uma mudança de status num país, né, Luxemburgo apareceu primeiro na lista, foi lá, brigou, saiu da lista, a gente tem a estatística do Banco Mundial, quer dizer, tem um materialzinho que é útil e que vale a pena, a gente só vai revisar e vamos coordenar a distribuição dele, tá, Guaracir? Legal. Obrigado pelo tempo de todo mundo. Já estourou um pouquinho o tempo, mas gostaria de agradecer a todos que permaneceram até o fim, efetivamente, tendo oportunidade, a gente volta a convidar-os para uma nova rodada, né, e desejo aí para todos um ótimo final de semana. Obrigado. Até mais. Perguntas que não sejam responder, vocês podem direcionar para os e-mails que a gente tenta responder na medida do possível. Um abraço a todos aí, meu amigo Zé Aparecido que eu enxerguei aqui e outros que eu não estou vendo aqui, beijão no coração de todo mundo e boa semana e que Deus te ajude aí nessa cruzada aí para... Exatamente. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.